Obrigada, Sr. Presidente. Eu assumo aqui que não fazendo parte da Conferência de Líderes não sabia deste entendimento. De resto, é um entendimento que nem sempre se verificou nas legislaturas anteriores e, portanto, os senhores deputados... E, portanto, é verdade, na legislatura anterior não havia esse entendimento. Não havia e, muitas vezes, nós aqui tivemos aquela cena habitual das inscrições estarem sempre intermitentes, tendo em vista quem é que acabava o debate. E, portanto, assumo isto com toda... Assumo isto, senhoras e senhores deputados, com toda a naturalidade. O Sr. Deputado do PAN teve a bondade de dar um minuto ao Partido Socialista. Eu penso que está a utilizar mais para uma interpolação à mesa do que para uma intervenção. Portanto, agradecer. Não, Sr. Presidente, eu só estava a querer que ficasse claro que eu não sabia dessa decisão da Conferência de Líderes e, portanto, estava aqui de boa fé. Era apenas isso que eu queria dizer. E, senhoras e senhores deputados, terminando esta intervenção neste debate, eu gostaria de dizer que, de facto, e repito, o PSD e o CDS assumem este projeto de resolução partindo de um diagnóstico errado da realidade portuguesa. De resto, a intervenção da Sra. Deputada, Mercedes Borges, disse isso mesmo. Assumiu que estávamos no caminho certo e, portanto, tínhamos que passar a uma segunda fase. Para o Partido Socialista, nós não estamos no caminho certo. A situação social e económica de Portugal é uma situação social e económica muitíssimo complicada e grave e é preciso virar a página. Virar a página da austeridade significa também virar a página de programas como Programa de Emergência Social. Temos uma proposta diferente, temos uma proposta que consideramos mais correta e vamos construí-la combatendo a pobreza e combatendo as desigualdades porque isso é condição essencial para o nosso desenvolvimento. Muito obrigado. Obrigado, senador. Obrigado.